Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canção. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Dá-lhe a nossa sorte, ó Senhor, com torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, se farão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Carregando os seus peixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco. Obrigado.